Fala, meus amores, como é que vocês estão? Tema de hoje do vídeo, como ganhar mil reais em ações mensalmente sem pagar imposto de renda. Três ações de três setores diferentes pra você saber. Então, fica atento, já dá aquele seu like maroto e vamos pro vídeo, certo? Esse é o primeiro vídeo, meu amor, que a gente tá fazendo com esse tema de como ganhar mil reais aí em ações sem pagar imposto de renda. Se vocês gostam desse conteúdo, vem aqui embaixo do vídeo e comenta o porquê, porque isso aqui é pra você, apenas pra você. Então, comenta aqui embaixo com a gente pra gente fazer mais vídeos. A primeira ação que a gente trouxe hoje é uma empresa do setor alimentício, que é a Camil. Coloca pra gente a sigla da Camil aí na bolsa e hoje ela está custando 10,58. A Camil, ela atua aí no setor de comercialização, industrialização e distribuição de alimentos. E o arroz Camil e o feijão Camil é muito conhecido, mas ela também faz outros alimentos, tá gente? A Camil, ela é grande e ela é sim uma marca forte no mercado. A Camil, ela também trabalha com açúcar e pescados enlatados, como sardinhas, por exemplo, patês. Enfim, então ela também atua em outros setores alimentícios. Lucro líquido da Camil no terceiro TRI aí de 2020 foi de 1,9 bilhão, tendo aí um aumento de 56% em relação ao mesmo período do ano anterior. Agora, como a gente sempre faz, a gente traz dados, a gente traz o quê? Avaliações, a gente traz indicadores fundamentalistas pra vocês. Menino de ouro, coloca na tela os indicadores da Camil. A Camil, ela pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 5,49%, tem um PL de 8,86%, um P sobre VP de 1,75%, ROI 19,73%, liquidez corrente 2,17%. Volta aqui pra mim pra eu te falar o porquê que é importante saber liquidez corrente. Pessoal, liquidez corrente acima de 1, significa que a empresa tem caixa suficiente para honrar com os compromissos de 12 meses, de curto prazo. E a Camil tem 2,17%. Então ela está tranquila, ela tem caixa pra se manter, é uma empresa que tem bons indicadores fundamentalistas. Agora, pra ficar mais fácil, meu amor, a gente vai colocar na tela, pra vocês entenderem a lógica, do quanto você teria que ter na Camil pra ganhar mil reais aí, ó. Cai dinheiro, ô coisa boa é dinheiro, pra você ganhar mil reais aí sem pagar imposto de renda. Se a Camil, né, ela pagou nos últimos 12 meses 5,49%, significa aí que a média mensal, ela teria pago por mês 0,46%. Então pra você ter mil reais em dividendos todo mês, você teria que ter investido na Camil um total de 220 mil reais, e aí você teria uma renda anual de 12.144 reais. Antes da gente falar a segunda ação, faz o seguinte, você já tá aqui, vai lá no sininho, se inscreve no canal, porque a gente sempre traz notícias, a gente sempre traz coisa boa pra você, novidades. Então, gente, se inscreve, vai lá no canal, a gente quer bater 100 inscritos, né, Catoge? E a gente tá feliz porque a gente tá chegando lá. E a gente quer bater 100 mil inscritos, né, Catoge? Já, já, tá chegando. E nós estamos felizes, parada. A segunda empresa que a gente trouxe é a UIS. Coloca aí a sigla na tela e na data de hoje está custando 7,78. A UIS, ela faz a distribuição de serviços financeiros e de seguros através da plataforma dela aí de multicanal. Ela tá estabelecida no mercado de seguros no Brasil há mais de 40 anos. Lucro líquido da UIS foi de 81 milhões, teve uma alta, no terceiro TRI de 2020, teve uma alta de 37% em relação ao terceiro TRI do ano anterior. Agora, como de fato sempre fazemos, coloca na tela, menino de ouro, os indicadores fundamentalistas da UIS. A UIS, ela pagou nos últimos 12 meses um dividend yield alto, hein, de 8,64%, dando uma famosa lambada na taxa selic de 2%. PL de 5,80, P sobre VP de 3,51, o ROE 60,6% e a liquidez corrente 1,06. Volta pra mim, ela tem uma liquidez corrente menor, né, 1,06, tá dentro aí, dá pra pagar as dívidas aí de curto prazo, mas já tem um caixa aí suficiente, porém não enorme. Então, pra você aí entender a lógica, meu amor, vamos colocar de uma forma fácil na tela, Catochinho, pra eles entenderem. Olha só, se ela entregou um dividend yield, né, no último ano, de 8,64%, a gente considera uma média mensal, que ela teria pago, de 0,72%. Pra você ter mil reais em dividendos caindo aí todo mês, coisa boa, você teria que ter investido na UIS um total de 150 mil reais, e aí você teria uma renda anual de 12.960 reais. E as ações aí, pessoal, muitas ações estão dando lampada na taxa selic, que tá em 2, tá muito baixa. Então, começa a ver a bolsa de valores, pelo amor de Deus. A terceira ação é uma ação que particularmente eu gosto muito, está no setor elétrico, é a Taesa. Hoje, na data de hoje que estamos gravando, a Taesa está sendo cotada a 32,15. Lembrando, pessoal, mais uma vez, não é recomendação de compra, a gente tá trazendo fatos pra vocês, e que as ações podem mudar aí, oscilar o valor de acordo com o dia, horário, enfim. Taesa presente em 17 estados, né, atualmente tem 36 concessões. Gente, Taesa faz transmissão, setor que ganha dinheiro e setor que menos gasta. Então, e é uma excelente pagadora de dividendos, eu tenho na carteira, então a gente colocou ela aí pra você. Setor de eletricidade, um setor perene, setor que oscila a menos e que todo mundo precisa, né, Catochinho? Eletricidade, todo mundo precisa, independente de qualquer coisa. Lucro da Taesa no terceiro TRI de 2020, 631,9 milhões. Teve uma alta de 76,6% em relação ao TRI do ano anterior. Margem líquida da empresa impressiona demais, foi de 67%. Agora, Catochinho, coloca pra gente os indicadores fundamentalistas dessa empresa, da Taesa, uma das minhas queridinhas, coloca aí na tela. Nos últimos 12 meses, a Taesa pagou um dividend yield de 10%, mais do que 4 vezes a taxa Selic, que está em 2. PL de 6,86, PVP de 1,92, o ROI 27,94% e a liquidez corrente 3,63, ou seja, volta aqui pra mim rapidinho, tem caixa pra pagar as dívidas de curto prazo com tranquilidade, está muito acima de 1, que deixa a empresa tranquila. Pra você ficar aí com a cabeça mais fresca, meu amor, a gente vai colocar pra você uma lógica mais fácil aí na tela, o quanto você teria que ter investido na Taesa pra receber mil reais mensais sem imposto de renda. Se a Taesa pagou um dividend yield de 10% no ano, né, considerando uma média mensal, ela teria pago 0,83%. Pra você ter mil reais em dividendos todos os meses, você teria que ter investido na Taesa um total de 120 mil reais, e aí você teria uma renda anual de 12 mil reais. Vale destacar, meu amor, e a gente sempre fala isso, que ações, né, a Bolsa, ela é, ela oscila, é renda variável. Então aqui a gente tá fazendo de acordo aí com o que aconteceu, mas que fique claro que as ações variam, fazem parte da renda variável, então sempre atentos aí, tá bom, meu amor? E é por isso que a gente fala, quem diversifica a carteira dorme bem, pra que você se proteja também em outros ativos. Tá bom, gente? Gente, deixaremos também um card Catocha aqui, ó, pra você. Pode falar. Card esperto. Card esperto. Se você quer saber o quanto você teria que ter ali em fundos imobiliários pra ganhar mil reais todo mês. Tá bom, gente? Por hoje, só isso, André Dias? Só isso, passa a régua. Passa a régua, comenta aqui embaixo com a gente se você tem alguma dessas ações na sua carteira. Conta pra mim, você tem? Vou ao Brasil, sim, que falo isso. Beijo de luz, fiquem com Deus.